Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para dar divulgada aqui no canal do meu amiguinho Marcola Tony, o titia man. Esse aqui é o canal do Marcola Tony, né? O pessoal já deve conhecer ele, um grande profissional aí, colega da gente aí de profissão, né? Tem vários repassos aqui, tem um vídeo aqui que ele marcou, ó, como gostei, né? O meu canal, vários aparelhos aqui que ele divulga o trabalho dele, né? Ou em casa, ou cotidiano dele. Ele agora tá fazendo reparo em outro lugar, mas tá na ativa. Continua aí. O último vídeo que ele viu foi há 20 horas. Fez uma... Fez uma intro do vídeo com o próprio... Com o próprio... As ferramentas do YouTube. Ficou legal aqui, eu gostei desse amarelo. O amarelo chama bastante atenção. Isso é legal para você que quer montar uma assistência técnica, fazer uma faixa, um logo com o amarelo, chama bastante atenção, botar na fachada. Um verde também chama atenção, certo? Aí tá o vídeo dele. Para aí com essa ideia de trocar a placa. Aí fazendo reparo aí de uma placa amplificadora de um system, né? É o cotidiano dele. A ideia que eu posso dar para ele, que eu já tive uma ideia, já que ele gosta de fazer o vídeo do... O vídeo do... Dele fazer um tipo, um time-lapse, né? Com o celular, acho que dá para fazer. Aí trabalhando aí, notebookzinho do lado, bancadinha dele bem montada. Se eu não me engano, essa bancada dele aqui, ela é... É de mármore. Interessante também, uma árvore aqui. É bastante firme. Acho que ele fez a bancada toda desde a alvenaria. Não dá para ver direito, mas eu acho que é alvenaria. Certo? Então tá aí, esse aqui é o canal do meu amiguinho, a Arcula Tony. Certo? Tá aí, grande profissional. É isso aí, gente.